muito bom dia pessoal nosso segundo dia na argentina passamos uma noite maravilhosa aqui no parque balneário Thompson em Paraná agora a verinha vai fazer um café né mãe vamos com torradinha para começar o dia bem eu vou lá na rua para ver como é que está o nosso terreno hoje outra noite fresquinha 13 graus na noite agora está 14 que noite gostosa para dormir muito bom o lugar é meio ótimo meio escuro aqui é um pouquinho de medo mas tem uma delegacia de polícia bem do lado e eu não sei o que que acontece na noite se esse vem carro para cá para volta ou moto não vi nada eu só vi que a polícia toca sirene de vez em quando eu não sei se é para voltar para alertar os cara mas foi muito tranquilo um carrinho parou do nosso lado aqui no meio da noite e só saíram agora dormiram a noite toda no carro um casal vamos ali fora ver como é que tá o nosso pátio ó tá saindo torradinha de novo torradinha hoje nós já vamos comprar media luna né mãe isso tô louco para comer as media luna eu também eu adoro mas a gente tem que gastar o pão tem que gastar o pão que trouxe a lei que jóia o rio é ali ó atrás daquele prédio branco olhei só lugarzinho legal para passar a noite o sol tá nascendo são oito horas da manhã mas aqui o sol o sol ele dá as caras um pouquinho mais tarde e anoitece mais tarde também a gente tá vindo muito para oeste mas foi uma noite muito tranquila o pessoal já tá caminhando aí na volta pedalando que lugar que o pessoal gosta de praticar esporte então tá bom tomar o nosso cafezinho e aí 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 Se inscreva no canal. É um túnel debaixo do rio. É um túnel que passa por dentro do rio. Liga Paraná a Santa Fé. Liga Paraná. Olá! Quanto? R$3.600 Obrigado, bom trabalho! Obrigado Daniel! Obrigado! Obrigado! Imagina! Embaixo do... Do rio? Do rio! Túnel, embaixo do rio! É muito show! Nós já passamos de moto aqui! Sim, me lembro! Esse túnel, ele tem uns, eu acho que uns 1500, 1800 metros, não pesquisei, e ele passa por baixo do rio Paraná. Acabamos de deixar a cidade do Paraná, cruzamos o túnel ali embaixo do rio Paraná. Show de bola! Pá, muito legal esse túnel! E agora nós estamos aqui em plena ruta 168, essa é a 168, acho que é a ruta nacional 168, rumo a cidade de Santa Fé. Baita de uma estrada, duplicada, em perfeito estado de conservação, muito bonita, muito segura. Vamos cruzar pela cidade de Santa Fé e seguir em direção a província de San Juan. Nosso sistema de navegação é meio exagerado, a gente usa o GPS da Garmin, no celular a gente usa o aplicativo MaxMe e usamos o Google Maps também. Estamos bem servidos de mapa, não é por falta de GPS que a gente vai se perder na estrada. É mãe? O pedrinho é grande, se perder a gente não vai. O chimarrão tava bom né? Tava ótimo. Beleza, vamos tocando ficha então. Bora lá! Ainda temos até a Cordilheira dos Antes, mais precisamente o Passo Água Negra, temos 1.200 km. Paradinha básica para fazer xixi, o vento chegou a fechar a porta. Tem um ventão, um vento leste, vento forte, ventinho na faixa aí dos 22, 25 nós. Vamos dar uma chegadinha ali no posto IPF, vamos ver se a gente acha umas medialunas. horas. Normalmente nesses IPF full tem medialuna novinha. Só as primeiras né? Empurra! Olha lá, olha lá, essa aqui a nossa, essas pequenininhas aqui tão lindas. Olá! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Tchau, tchau! Olha nossas compras, esse chocolatinho aqui da Koffler, esse bloc, é espetacular, um chocolate grosso encorpadinho com amendoim. Olha aqui! Olha aqui nossas medialunas! 12 medialunas mãe! Tu viu? Vai dar três cafés da manhã aí, te segura! E os nossos salgadinhos, e os nossos... Lá no Brasil, como é que é o nome disso aqui? É... Açorradinha, né? Como é que é o nome? Não, tem um nomezinho. É... Equilibrium! Equilibrium! E aqui é Twistus! É o mesmo! É uma delícia! Joia! Guarda lá pra nós mãe, partiu! Vamos pegar a estrada de novo! Chegando no lugarzinho pra almoçar, vamos aproveitar e vamos conhecer. Aqui é Ruta Provincial 17 e sinalizou um balneáriozinho aqui. Pra variar tem que ter um riozinho. Tem preço! Aí preço! Balneário El Puente! Hum... Entrada geral mil pesos, barraca três mil, casija rodante cinco mil pesos, vinte e cinco reais. Vamos chegar só pra fazer um almoço ali... De repente até dormimos por aí. Eu gosto desses lugarzinhos assim. Tendo água, né mano? Tendo uma aguinha, tendo uma poça d'água, um açude, um rio... Eu tô dentro. Olha aqui ó... Churrasqueira, mesinha... Bem legal! Amor e altura! Não, tem altura. Só que assim, tá barrinho, né? Quando chove, dá barrinho aqui. Vou passar embaixo da ponte. Balneário Mourou! Ah, ele tem um portãozinho. Fechado? Vamos voltar. E aqui ó... Não dava ficar aqui ó... Aqui embaixo da ponte? É! Dá pra ficar legal! Porque chega... Chegar aí nós vamos ter que pagar. Eu acho que não. Não? Eu acho que isso aqui não tem ideia. Muito legal! Vamos fazer um almoço por aqui. A pessoa tá passeando ali, será? Pois é. Eu acho. Não saio daqui. Vamos parar ali na frente aí. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Aqui ó... Aí! Vai sair um almoço bem gostoso! Chegou a hora do bem bom! Chegou a hora do bem bom! Olha aqui! Que comidinha mais simpática! Ravioli, quatro queijo, oevo cozido, lechuga e tomate. Olha aí! Olha aqui! Ah! Minha cozinheira preferida! Ah! Coisa boa! E tu paga bem né mano? Essa cozinheira a gente traz pra passear. Aí ela tem que fazer umas comidinhas assim né mãe? Aham! E ele paga bem! Olha! Não é a propaganda mais! Então tá bom! Ahn... Bom proveito pra todo mundo então! Até mais! Mãezinha! Vamos se arrancar daqui né? Vamos! Já fizemos o almoço! Mas vamos embora! Vamos embora! Vamos embora na estrada! Vamos embora porque aqui não dá pra ficar! Muito quente! Tá quente! Muito mosquito! O mosquito é tanto que eles já estão começando a entrar pelos buracos da fechadura do carro! De tanto mosquito que tem! Eles atacam de... de gangue assim! Não é um de cada vez que tu pode matar após as cinco, dez ao mesmo tempo! E aqui também a gente estava vendo né? Tem um tanque né? Buenas tardes! Como você vai? Tudo bem? Permitam-me licença de conduzir e sei um albei! Claro! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado! Bom trabalho! Marro! Com certeza! Barro! 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 Tudo certo! Tudo certinho! Partiu a Água Negra! Entramos numa cidadezinha aqui chamada Cruz del Wearre! Porque nós vimos no mapa um dique Tem um dique aqui na frente Agora ele está a 4 quilômetros Vamos tentar achar um lugarzinho para dormir ali na beira do dique Porque já são 18h20 O sol está alto ainda Hoje nós percorremos 550 quilômetros O lugar é bonito, hein? Nossa, é muito bonito Olha o dique aí na frente Nós estamos embaixo do dique Já pensou? Vale a pena ficar aqui, hein? Tem água Fica aqui para conhecer, né? Aham Olha o dique É uma barragem gigante Que é uma barragem gigante Agora é um barragem gigante Agora é um barragem gigante Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E aí E aí Então para fechar essa noite com Chave de ouro Vamos tomar um Vino E comer um salaminho Com queijo aqui, umas torradinhas Acho que por hoje é isso Silêncio total É verdade Os grilos e o sapinho cantando aí na volta Chega por hoje né mãe? Chega Uma boa noite para todo mundo Boa noite E até mais E aí E aí E aí E aí E aí